MÚSICA Palavrinhas mágicas, o mundo inteiro podem transformar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Palavrinhas mágicas, o mundo inteiro podem transformar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Hoje eu vou lhe falar algumas palavrinhas que podem tudo mudar Com licença, é pra falar quando alguém quiser passar Me perdoe quando errar e tiver que consertar Não pode deixar de espalhar Palavrinhas mágicas, o mundo inteiro podem transformar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Palavrinhas mágicas, o mundo inteiro podem transformar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Eu te amo, é pra dizer que o amor está no ar Parabéns, também não pode faltar Palavrinhas mágicas, o mundo inteiro podem transformar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Palavrinhas mágicas, com muito amor vamos espalhar Quando a mamãe pede pra escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede pra comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede pra tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quando a mamãe pede pra escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede pra comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede pra tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quando a mamãe pede pra escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede pra comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede pra comer tudinho E o vovô pede pra tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quando a mamãe pede pra escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede pra comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede pra tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem obedecer Dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Deus vai abençoar Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Vamos da escola Vamos da escola pra gente aprender Respeito com os amigos A gente deve ter Vamos estudar Vamos estudar Brincar e se alegrar Se alguém for diferente Não vamos zombar A professora ensina A ler e escrever Pra ficar inteligente Pra ficar inteligente E muito saber Vamos estudar Vamos estudar É E tira dez I Sem desistir O U Isso é bem legal Se quiser energia pra brincar Se quiser energia Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular O pão de cada dia é Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado Senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Que delícia Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Se quiser energia pra brincar Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular O pão de cada dia é Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado Senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Que delícia Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Mais um ano Mais um ano Você fez Isso é motivo pra comemorar Vai ser bom Hey! Muita pipoca Hey! O torcinho também não pode faltar Brincadeiras Hey! Com os amigos Hey! Vamos fazer festa outra vez Parabéns 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 Hoje é o seu aniversário É um dia tão feliz Parabéns 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 Mais um ano Se completa Porque Deus a seguir Parabéns 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 Hoje é um dia tão especial Mais um ano Você fez Isso é motivo pra comemorar Vai ter bolo Hey! Muita pipoca Hey! O torcinho também não pode faltar Brincadeiras Hey! Com os amigos Hey! Vamos fazer festa outra vez Parabéns 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 Hoje é o seu aniversário É um dia tão feliz Parabéns 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 Mais um ano Se completa Porque Deus a seguir Parabéns 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 Mais um ano Se completa Porque Deus a seguir Parabéns 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 Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira E ninguém poderá ficar de fora A alegria do Senhor a nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem no trem da alegria que eu vou te levar Já ouço o trem chegando na estação Com ele vem trazendo alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira Quem poderá ficar de fora A alegria do Senhor a nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem no trem da alegria que eu vou te levar Já ouço o trem chegando na estação Com ele vem trazendo alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, 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 trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, 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 trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, 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 trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Agora nós já sabemos que Jesus limpou o nosso coração Então nós vamos cantar de novo, mas com tudo invertido Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Jesus aqui entrou, meu coração limpou Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Mais uma vez! Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Jesus aqui entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Nós já falamos Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Agora vai acelerar Balança a cabeça Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Balança a cabeça Balança a cabeça Pulando, pulando, pulando Muitos filhos ele tem Eu sou um deles Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor 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 Um dia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Tudo que era torto Jesus endireitou Tudo que era torto Jesus endireitou Agora ficou tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Aí Jesus disse assim Joga a rede do outro lado, meu filho Lá você vai encontrar muito peixão Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galileia E sabe o que aconteceu? Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galiléia No mar da Galiléia No mar da Galiléia Jesus sabe tudo mesmo, hein? É tão legal imitar o som dos animais É por isso que nós vamos continuar Todo mundo já sabe como é que se faz Eu falo um inseto ou um dos animais Você imita o som que ele faz A ovelha Pé O ursinho A pombinha E o grilo Tem o tigre E o lobinho Foi Deus quem criou Todos os animais O papagaio imita a voz O passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar E adorar a Deus É tão legal imitar o som dos animais É por isso que nós vamos continuar Todo mundo já sabe como é que se faz Eu falo um inseto ou um dos animais Você imita o som dos animais Você imita o som que ele faz A coruja O galinho O gorila E o ratinho Tem o peixe Tem o peixe E o coelhinho Foi Deus quem criou Todos os animais O papagaio imita a voz O passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar Gostam de louvar E adorar a Deus Papagaio imita a voz O passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar Gostam de louvar Gostam de louvar Gostam de louvar E adorar a Deus Vamos escovar os dentes Depois da refeição Pra que a dona sujeirinha Não tome conta não Se comer um chocolate Chiclete ou pirulito Não pode esquecer O que? Escove o dentinho Chique, chique, chique Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escove o dentinho Chique, chique, chique Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escovar, escovar Nós vamos escovar O dentinho, o dentinho Vai ficar branquinho Vamos escovar bem o dentinho, né? Pra ele ficar bem limpinho Vamos escovar os dentinho Vamos escovar os dentes Depois da refeição Pra que a dona sujeirinha Não tome conta não Se comer um chocolate Chiclete ou pirulito Não pode esquecer O que? Escove o dentinho Chique, chique, chique Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escove o dentinho Chic, chique, chique Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escovar, escovar Nós vamos escovar O dentinho, o dentinho Vai ficar branquinho Escovar, escovar Nós vamos escovar O dentinho, o dentinho Vai ficar branquinho Escovar, escovar Nós vamos escovar O dentinho, o dentinho Vai ficar branquinho Vai ficar branquinho Vai ficar branquinho Se a gente for comer a refeição, lava a mão Depois que a gente usa o banheiro, lava a mão Bate o sabão, fazendo espuminha Lave as duas mãos, é muita sujeirinha E na hora que for enxaguar, não esqueça da torneira Fechar, lava, 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 lava a mão Chuá, chuá, lava, 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 lava a mão Mas que mão suja, meu Deus Vai lavar isso, meu filho Se a gente for comer a refeição, que que faz? Lava a mão Depois que a gente usa o banheiro, que que faz? Lava a mão, criatura Bate o sabão, fazendo espuminha Lave as duas mãos, é muita sujeirinha E na hora que for enxaguar, não esqueça da torneira Fechar Lava, 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 lava a mão Shua, shua Lava, 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 lava a mão Shua, shua Lava, 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 lava a mão Lava, lava, lava a mão Lava, 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 lava a mão Lava, 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 lava a mão Lava, 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 lava a mão Lavou direitinho, hein? Parabéns! Parabéns! Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um Zum, 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 zum Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um Zum, 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 zum Cada pedacinho do meu coração Tem um lugarzinho tão especial Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e o vovô Minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos Eu não posso esquecer dos amigos Que são quase da minha família Há também os meus bichinhos Que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda minha vida Te agradeço Cada pedacinho do meu coração Tem um lugarzinho tão especial Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e o vovô Minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos Eu não posso esquecer dos amigos Que são quase da minha família Há também os meus bichinhos Que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda minha vida Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda minha vida Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço Meu Deus, estou brigando de novo Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho É porque está limpinho Mas se ele fica escuro Ai, meu Deus! É porque está sujinho Se eu contar uma mentirinha Fica uma sujeirinha Se é brigar com meu irmão Faz dar dor no coração Se eu não for obediente Meu coração fica doente Olha que situação Como ficou meu coração Somente Deus pode limpar meu coração Faz tum-tum, faz tum-tum Coração faz tum-tum-tum Faz tum-tum, faz tum-tum Coração faz tum-tum-tum Mas pra Deus limpar o coração Tem que pedir perdão E mudar de atitude Se não, não adianta de nada Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho É porque está limpinho Mas se ele fica escuro Ai, meu Deus! É porque está sujinho Se eu contar uma mentirinha Fica uma sujeirinha Se é brigar com meu irmão Faz dar dor no coração Se eu não for obediente Meu coração fica doente Olha que situação Como ficou meu coração Somente Deus pode limpar meu coração Faz tum-tum, faz tum-tum Ufa! Até que enfim! Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A vaca O cavalo O pato O sapo O macaco E o pintinho Foi Deus quem criou Todos os animais O gato, o gato faz miau O cachorro, o cachorro faz lau-au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem e mal nenhum faz Quem conhece e ama os animais Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz Você imita o som que ele faz O gato, o gato faz miau O cachorro, o cachorro faz lau-au Quem ama, quem ama os animais Traça todos bem e mal nenhum faz O gato, o gato faz miau O cachorro, o cachorro faz lau-au Quem ama, quem ama os animais Traça todos bem Traça todos bem e mal nenhum faz Tchau, 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 tchau Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou Pra você saber vou usar o ABC A, B, C, D, F, G, H Vou ver em Jesus que ele vai te ajudar I, J, T, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, T, U, V Ele é o amor, você vai ver W, X, Y, Z, F, K, B, C Rap, B, C, você vai ver Como Deus é bom em amar você Repita o ABC Você vai ver Deus te ama Te ama Te ama Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou Você vai ver Você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap, B, C, você vai ver Deus te ama Te ama Te ama Rap, B, C, você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap, B, C, você vai ver Deus te ama Deus te ama Te ama A, B, C, T, F, G, F, K Eu vou ver em Jesus que ele vai te ajudar I, J, T, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, T, U, V Ele é o amor, você vai ver W, X, 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 X Eu passei na sua casa, você estava vendo TV Oh, eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber Oh, eu queria te contar as minhas histórias Mas você não quis ouvir Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho Mas você não quis ficar perto de mim Sou Jesus, teu amigo Quero estar sempre contigo Ter a tua atenção e ouvir a tua voz E matar essa saudade que eu tenho de ti Eu passei na sua casa, você estava vendo TV Oh, eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber Oh, eu queria te contar as minhas histórias Mas você não quis ouvir Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho Mas você não quis ficar perto de mim Sou Jesus, teu amigo Quero estar sempre contigo Ter a tua atenção e ouvir a tua voz E matar essa saudade que eu tenho de ti Oh, 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 oh Se quiser energia pra brincar Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular E o bom de cada dia é a Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado, sangue, pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem de escovar os dentes Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem de escovar os dentes Se quiser energia pra brincar Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular O bom de cada dia é Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como o deles trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois vem de escovar os dentes Come, come, come pra ficar fortinho Olha como o deles trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois vem de escovar os dentes Depois vem de escovar os dentes Depois vem de escovar os dentes Paz de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho ou se é grandão Se ele é baixinho não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado Se ele usa tete ou usa sapato De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que deixe abençoes e mãos Meu paisão Pai você é meu herói Se o pai é bem magrinho ou se é grandão Se ele é baixinho não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado Se ele usa tete ou usa sapato De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que deixe abençoes e mãos Meu paisão Pai você é meu herói Pai você é meu herói Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Pai você é meu herói Você mora no meu coração Meu paisão Você mora no meu coração Meu paisão Que deixe abençoes e te mãos Meu paisão Meu paisão Eu te amo meu paisão Meu paisão Vamos brincar de pular ou de piquitar E com Jesus é mais legal Vamos jogar bola ou brincar de carrinho De esconde, esconde Vamos balançar ou escorregar E com Jesus é mais legal É Ele que nos dá alegria e saúde pra brincar Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como é tão bom saber que Deus é meu amigo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como é tão bom saber que Deus é meu amigo Vamos brincar de estátua ou morto vivo De amarelinha Vamos brincar de pular ou de piquitar E com Jesus é mais legal Vamos jogar bola ou brincar de carrinho De esconde, esconde Vamos balançar ou escorregar E com Jesus é mais legal É Ele que nos dá alegria e saúde pra brincar Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como é tão bom saber que Deus é meu amigo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como é tão bom saber que Deus é meu amigo Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como essa moça vem que Deus é meu amigo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito Como essa moça vem que Deus é meu amigo Como essa moça vem que Deus é meu amigo Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de alegria E de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Oh, 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 oh Mãe sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida Mamãe, que Deus abençoe sua vida Mamãe, que Deus abençoe sua vida Noite de paz, noite de amor Menino nasceu, nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Que nos salvou e a vida ele nos deu Papai do céu, melhor presente já nos deu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Que nos salvou e a vida ele nos deu Vamos sonhar e se alegrar As estrelas no céu estão a brilhar O maior milagre aconteceu Noite de paz, noite de amor Noite de paz, noite de amor Noite de paz, noite de amor Menino nasceu, nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Que nos salvou e a vida ele nos deu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Que nos salvou e a vida ele nos deu Oh, 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 oh Jesus é o nosso salvador Jesus é o nosso salvador Jesus é o nosso salvador Feliz Natal!